Esse canal aqui se chama Nilson Isaías Papinho Oficial, mais de 5 milhões e 400 mil inscritos com um banner super divertido aqui de um senhor brincando com slime, o famoso é claro, vovô do slime. Entretanto, o único jeito da gente ver esse canal aqui hoje em dia é pegando o link e colocando na máquina do tempo da internet. O motivo é porque o canal foi deletado. Hoje em dia, quando tu pesquisa no YouTube aqui, o canal nem sequer ele aparece. Se tu coloca o nome dele no Google, ainda tá lá, com a foto e também o número de inscritos. Mas é só mesmo uma miragem do passado, porque quando a gente clica, olha só, erro 404, página indisponível, lamentamos o transtorno. Simplesmente o canal dele não existe mais. Consegui fazer, olha, consegui fazer gente. Obrigado aí pelas dicas aí, viu? Vocês são legais mesmo, viu? Elas falaram assim, tenta que um dia você consegue. E não é que eu consegui hoje, na quinta tentativa, olha. Isso aí é tudo mentira. Eu tô até... Assustado com tanta mentira aí. Dá até vontade de bloquear meu canal, porque pra ouvir tanta mentira assim, não dá. O papinho criou o canal mesmo com o intuito de passar o tempo. Se divertia respondendo os inscritos, fazendo listinha e também mostrando como que era a sua vida no sítio. Até que ele viu pessoas fazendo um vídeo de slime e resolveu tentar fazer também. Acontece que quando ele fez pela quinta vez e deu certo, o vídeo dele viralizou. Com isso, ele se tornou conhecido, gravou vídeo com vários youtubers gigantes. Apareceu até mesmo na televisão. Mas teve uma coisa que ele sempre repetia, na verdade. Que ele não queria ser famoso. Que realmente ele queria só gravar pra passar o tempo. É, seu Nilson. Essa é a vida de quem é famoso, seu Nilson. Eu não quero ser famoso. Quer não, né? É, a intenção nunca foi dessa. Eu quero viver minha vidinha simples. Comendo meu feijãozinho com arroz todo dia. Há quatro anos atrás teve aquele caso que relacionaram ele com coisas absurdas, sabe? Criaram perfis fakes como se fosse o Nilson. Mas eu não vou entrar muito a fundo nisso. Mas desde aquela época ele já tinha uma grande vontade assim de desistir. Mas daí ele resolveu continuar. Porque sim, tinha muita gente apoiando. E o que o senhor pensa em fazer mais pra frente? O senhor ainda pensa, eu vou fazer muito mais slime. Eu quero deixar o meu canal cheio de slime. O que o senhor pensa em fazer disso? Não, o pedido aí é pra mim não terminar com o canal. Certo. Eu tava querendo terminar de não fazer mais vídeo, né? Acabar com o meu canal. Mas por que, seu Nilson? É, porque... É, tem muita gente maldosa, viu, seu Nilson? Mas o bem sempre ganha, né? Então a gente continua o nosso trabalho. Mas essas pessoas que não gostam, que são maldosas... Eu não fico chateado com eles. Não? Não. Eu não quero ter amizade com ninguém, sabe? Mas e agora que o canal dele simplesmente sumiu? Talvez seja muita coincidência mesmo isso acontecer justamente quando ele tava sendo ameaçado. A gente já sabe que canais no YouTube, sabe, não somem do nada. Então, será que alguém derrubou o canal do Vovô do Slime? Sério, que absurdo, mano. A gente realmente tem que falar sobre isso. Antes, a gente precisa saber sobre as coisas que estavam acontecendo. Até mesmo recentemente eu já tinha feito um vídeo sobre o Nilson. Porque ele mesmo tava falando que ia parar com o canal que ele não aguentava mais. E ainda por cima, ainda tinha as ameaças, sabe? Esse vídeo aí já tá deletado como todos os outros, né? Infelizmente, mas ficou muito claro. Ele falou que ele teve que apagar alguns vídeos porque tinha alguma pessoa ameaçando ele. E isso é muito estranho. Justamente agora, então, a gente sabendo que o canal dele foi deletado. Porque, assim, uma coisa super comum aqui no YouTube, cara, infelizmente, é o strike. Que é basicamente uma punição que o teu canal pode receber se tu fizer alguma coisa errada. E se tu receber quatro strikes no teu canal inteiro, assim, meio que tu perde o canal. Meio não, tu vai perder o canal. Não tem o que fazer, sabe? Não tem como recuperar mesmo, é muito difícil. Mas quem daria um strike no Nilson e Zaias Papinho, mano? Será que o próprio YouTube poderia fazer isso, por exemplo? Se a gente for ver, cara, o canal dele era totalmente pra família. Eu duvido muito mesmo que ele quebrasse qualquer uma das diretrizes, sabe? Até porque, por favor, né, mano? Eu imagino que isso seria bem fora de cogitação. Mas daí a gente volta, então, como ele falou disso da ameaça. Poderia ter alguém ameaçando ele? Que se ele não deletasse algum vídeo, essa pessoa iria dar strike. Mas isso aí não faz muito sentido inicialmente, porque uma pessoa simplesmente não pode chegar e dar strike na outra. A não ser que possa. Pelo motivo de, por exemplo, o uso da imagem. E se essa pessoa aí que já estava ameaçando ele, já apareceu em um vídeo do Nilson e deu strike no canal dele? Meu celular vai ficar desligado, vai continuar desligado. Pra não ter problema aí que a pessoa tá ligando, né? Então, eu quero sossego. Vou cuidar da minha saúde, que é o mais importante. Já tô cuidando. E é isso aí, gente. Minha saúde, em primeiro lugar. Não quero mais saber. Não sou mais youtuber. Ele tava, sim, sendo incomodado, mas pelo que ele falou no vídeo ali, sabe? Ele meio que, talvez, já tinha resolvido. Porque ele tinha removido o vídeo. E depois que ele postou esse vídeo aí, na verdade, depois ele meio que continuou normalmente. Se não me engano, ele até postou outros vídeos, sabe? O pessoal comentou e tal. Beleza, tudo normal. Mas mesmo se ele tivesse desistido de ser youtuber depois de um tempo. Mesmo assim, eu tenho quase certeza que, pô, ele não iria deletar o canal dele simplesmente porque, imagina. É questão da memória também, sabe? Ter lembranças, assim, de todos esses anos no canal dele. Ainda mais que ele mostra a casa, sabe? Que mostra um monte de momentos. É realmente super interessante guardar. Se ele não quisesse mais ser youtuber, seria só realmente largar o celular e pronto. Não tinha por que deletar o canal. Mas então, eu tava curioso, sabe? Indo atrás. E eu consegui, realmente, o link do canal do Nilson. Porque antes eu tava pesquisando no YouTube ou até mesmo colocando no Google. Mas nunca entrando, de fato, pelo link pra ver o canal. Diretamente pelo link aparece algo totalmente diferente do que aquela página de erro. Olha só. Essa conta foi encerrada por violar as diretrizes da comunidade. Quando eu vi isso, cara, meu Deus. Pelo menos vendo isso, a gente já começa a ir pra um lado mais certo. Porque a gente já tem uma comprovação. Se o canal dele tivesse sido deletado por ele mesmo, certamente não iria aparecer esse aviso. Quando alguém deleta o próprio canal, sabe? Deve aparecer alguma coisa realmente em relação ao desativamento do canal ou algo parecido. Porque diretrizes da comunidade é realmente totalmente diferente. Tem a ver com as regras do site ou até mesmo se o canal levou strike, eu imagino. Então eu fui pesquisar aqui no suporte do Google pra ver exatamente o que isso significava. E daí eu fiquei lendo todas as diretrizes ali e realmente, sabe? Eu não achei nenhuma coisa que fizesse sentido assim que justificasse o YouTube mesmo deletar o canal do Nilson. Ele não tinha também nem os chamativos. Ele não falava a palavra pesado. Não também espalhava a desinformação. E daí também tem esses outros motivos aqui. Comportamento predatório, spam ou pornografia. E não, também nunca teve nada disso, obviamente, no canal dele. A não ser que ele tenha sido hackeado e alguém começou a postar coisas. Mas é improvável. Isso realmente não aconteceu porque mais pessoas estariam falando sobre. Porque iriam começar a notar, sabe? Os vídeos estranhos e tal. Então não, isso realmente não aconteceu. O que acontece é que eu acho que esse aviso aí de conta encerrada por violar as diretrizes. Também pode aparecer quando alguém derruba teu canal te dando um strike. Pelo menos eu acho que faz sentido. Porque se tu tá usando a imagem de alguém, por exemplo, sem autorização a ponto dela querer te dar um strike. Isso aí, será que não seria contra as regras das diretrizes? Eu imagino que sim. Pelo menos essa aí é a minha teoria. Mas das duas, uma. Ou ele realmente tinha vários vídeos ali que iam contra, sabe? As diretrizes do YouTube. E o YouTube acabou percebendo isso por conta de alguma denúncia ou alguma coisa assim. E o canal realmente foi banido. Ou então realmente foi uma pessoa na maldade. Que realmente chegou lá, sabe? Deu strike por seja lá qual motivo. Mas qualquer uma das situações é realmente muito triste, sabe? Um canal de 5 milhões de inscritos. Mas além disso, é o canal do Vovô do Slime, mano. Ele apareceu no Rewind de 2019. Lá ficou imortalizado, sabe? No YouTube desde aquele momento. Mas e agora o que vai acontecer? O Nilson não sabia muito bem como usar o YouTube até pra monetizar mesmo o canal dele. Ele precisou da ajuda de outros YouTubers e tudo mais. Como que ele vai tentar recuperar o canal agora? Ele também não tem nenhuma outra rede social dele. Pelo menos eu não encontrei. Então significa que quando ele perde o canal dele, sabe? Ele também perde toda a visibilidade. Ele não tem como se explicar ou falar qualquer coisa e pedir ajuda. Então eu acho que realmente a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? E isso tem que chegar nos YouTubers lá que tem contato do Nilson. Porque não pode ficar assim. Toda essa história não pode se perder de jeito nenhum. Porque mesmo que ele não queria mais ser YouTuber, tudo bem. É estressante mesmo. Ainda mais ele que já passou por coisas ruins. De qualquer forma, eu tenho certeza que ele gostaria de ter o canal dele ali. Pra ele lembrar, sabe? Pra sempre o tanto de pessoas que já apoiaram. O tanto de pessoas que já assistiram e gostaram. Todas aquelas pessoas, todos aqueles apoios, sabe? Os comentários continuavam ali querendo ou não. E agora, sabe? Não tão mais. Eu não tenho certeza do que aconteceu. Mas realmente aconteceu. E não pode ficar assim de jeito nenhum. Enfim, eu sozinho não posso mudar nada. Então eu realmente preciso da ajuda de vocês pra compartilhar isso. E tentar, mano, arrumar. Simplesmente não pode ficar assim. É isso, até o próximo vídeo e tchau!